Hoje a cinela vai cantar Acertou, miserável Errou É, tá bom Acertou, miserável Acabou Foi nada Foi nada Se jogou Se jogou Esperou o contato Contato veio Viu que o juiz tá marcando tudo E pulou Pô cara, de novo Uma hora depois E aí E aí O que é isso? O que é isso? Eu vou embora Que bichetado Que bichetado Que bichetado Tem demência? Que bichetado 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 O que é isso? 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 O que é isso?